Porque aí, meus amigos, nós temos esse terceiro disco, este volume 3, que tem a música talvez mais conhecida da história do Expressão Sul, que é Seus Olhos, né? Tanto que a banda passou a ser conhecida como a banda dos Seus Olhos por conta dessa música especificamente. E aí nós temos aqui, olha só que interessante, nós temos aqui, nesse caso, eu consegui também o verso desse disco, pra gente analisar aqui, música a música, pra poder falar sobre isso. Então nós temos aqui, vejam a importância de termos compositores diferentes, né? Compositores, deixa eu trocar o microfone de lado aqui, eita, quase se foi minha live com Deus aqui no nosso Instagram, o pessoal deve estar dando risada em casa nesse momento. Mas tá tudo certo, agora vai. Nós tivemos então, nesse terceiro disco especificamente, o César Oswald e o Irani Pires, dividindo o protagonismo muito fortemente das composições. Vejam aqui, nós temos Poporri, Baila, Baila, Canções de Amor, do Irani Pires, que vem muito do disco Mercosul, Baila, Baila, que ele tinha no grupo Momentos ainda, né? Bilhete de Adeus, também do Irani, Coisas do Coração, do Álvaro Martins, Seus Olhos, e aí nós temos aqui Álvaro Martins, Irani Pires, é o grande sucesso da história da Expressão Sul, né? Me enamoram, seus olhos sempre me enamoram, é pena que os mesmos choram, mas choram sem saber porquê. É o grande sucesso da história, realmente, do Expressão Sul, e é a composição do Irani Pires e do Álvaro Martins. A última carta, nós temos uma regravação aqui, né? Só Lembranças, do Irani Pires com o Álvaro também, A Gordinha e a Magra, do Irani, Não Volte a Me Ligar, do César Oswald, já fazendo parte da banda nessa época, Paixão Bendita, do Irani, Uma Lágrima, Sebastião, é uma regravação, né? Alma Gêmea, também do Irani Pires, Amor Bandido, do César Oswald, Meu Sertão, do Irani e do Álvaro, e temos também Agora Eu Amo, que é do Irani Pires e tem essa... tem uma representatividade importante também na trajetória do Expressão Sul. Esse terceiro disco, ele enseja muitas oportunidades, né, pro Expressão Sul. Acho que foi nessa época que eu conheci a banda especificamente, porque passou a fazer parte do casting do Canta Sul e isso faz com que a gente se lembre mais fortemente, principalmente dessa música Dos Seus Olhos. Aí o volume...